Nesse verão, proteja-se da dengue. Veja nessa reportagem quais são os sintomas mais comuns da dengue e como tratá-los. A situação epidemiológica da dengue, nesse ano de 2013, foi a pior, que a gente já viveu nesses 18 anos. Também foi a maior do Brasil, com quase 2 milhões de casos registrados. Aqui no Espírito Santo, 78 mil casos registrados. E a tendência é que a gente tenha, continue com essa elevação no número de casos. Como deve ser feito o tratamento? Quando o paciente vai ao pronto-socorro ou à unidade de saúde, ele passa por uma classificação de risco, que é feito pelo médico ou pelo enfermeiro. Se é estadiado, se ele é do grupo A, B, C ou D. Para cada estadiamento, cada letra dessa que o médico deve estadiar, ele vai ter uma hidratação própria para ele fazer. Todos os dias o paciente precisa ser avaliado, ele precisa voltar no sistema. É chato, porque na epidemia, muita gente, os pronto-socorros ficam todos lotados, que é onde faz o hemograma, que tem o resultado logo. Mas tem que ir, porque só com essa comparação de como você estava antes com hoje, é que eu vou saber se você está evoluindo bem ou evoluindo mais grave. Então não toma anti-inflamatórios, não tome remédio tipo aspirina, porque a aspirina é proibido, isso não pode. Os anti-inflamatórios também não podem e não devem ser tomados, porque são remédios que agridem o estômago, então são remédios que também podem proporcionar um sangramento, assim como a aspirina. Então é proibido esse tipo de remédio. Quem remédio que pode? É de piruna e o paracetamol. São os dois analgésicos que podem ser tomados e antitérmicos. Esse remédio pra febre e pra dor, ele não precisa ser tomado várias vezes ao dia. Ele vai ser tomado só de seis em seis horas. Se você ficar tomando muito remédio, pode confundir também os sintomas. Então na dengue o importante não é só ir no médico, medir a pressão, mas sim você se comprometer com você mesmo no seu autocuidado. Ou seja, cada paciente tem que tomar conta de si mesmo, saber sua hidratação, como que está a quantidade de líquido, se está urinando bem. Cada paciente tem que se cuidar. O paciente mais grave de dengue é aquele que não se cuida. Sinais de agravamento. Então nós temos dois tipos de dengue. Tem a dengue clássica, que é aquela que dá febre, dor no corpo, dor de cabeça. A pessoa pensa que vai morrer de tanta dor no corpo, de tanta febre. Mas essa doença é autolimitada. Dura sete dias, se hidratando bem, urinando bem, está tudo bem. Só que existe a dengue grave. Essa dengue grave, a febre vem até em menor dia. Vem dois, três, quatro dias de febre. Essa febre passa e o que fica? O que fica são os sinais de gravidade, os sinais de alarme, que a gente chama. Que é a dor muito forte no estômago. Vômitos, tudo que a pessoa come, ela vomita. Ela não consegue ficar em pé. Então ela fica desmaiando quando fica em pé. Então esses três sintomas, principalmente, são os sinais principais da gravidade da doença. Sangramentos são importantes na dengue? São, mas eles não são comuns. Na dengue a gente tem que observar esses outros sinais de alarme. Uma outra coisa que é importante é a questão de urinar. Então a forma com que você bebe líquido e a forma como você elimina esse líquido. Isso é muito importante na dengue. Às vezes você bebe muita água, está bebendo muito soro, mas não consegue eliminar essa urina. Essa urina. Isso também é grave na dengue. As pessoas que evoluem para a doença, para ter a dengue grave, é menos de 10% da população em geral. Então a população que adoece, 90% tem a dengue clássica. A importância do autocuidado. Todos nós, brasileiros, temos que saber como é a dengue grave. E no caso de evoluir com essa dengue grave ou não, com uma suspeita de dengue, saber o que tem que ser feito. Se você vai num serviço de saúde particular ou público, mas que não mediram a sua pressão, que não foi solicitado o exame, que não viram como está a sua diurese. Então você tem que saber e exigir que seja usado o protocolo do Ministério da Saúde, que é a classificação de risco de classificar. Sou A, sou B, sou C ou sou D. Sobre a vacina da dengue, existem muitas pesquisas no mundo atualmente. Elas estão bem avançadas, mas estão muito longe da realidade. Hoje tem que se pensar, combater o mosquito que transmite essa doença e autocuidado. Cada um conhecer como que é a forma grave, como que você pode se hidratar e reconhecer precocemente esses sinais de gravidade, procurando as unidades de saúde.